Música Vigário Paróquia Motel Padre Mariano Maia Hato Mensagem Ne Livruci Nia Omilia Banjira Presidemissa e a Ámbito Celebração Loron Nacional 12 de Novembro Badala Ruanulo Recensia e a Paróquia Motel Dili Padre Mariano Hateten Ulug Juventude Lorico Asuain Luta Ba Ucunra Cicam Mãe Be Juventude Ohen Loron Luta Ba Morix Diak Progresso no Desenvolvimento Mãe Be Tenki Hasezan Husi Ha Halok Arogante Hodi Hadau Malu Ucun Nohatun Malu Mãe Beto Ikus Buat Hotu Parado Juventude Lorico Asuain Sira Nadefakaran Bamate Barai Timor Idané Hodi Hetam Liberdade Ohin Mons Sira Hei Hunsita Timoruan Sira Hahu Husi Ucun Naim Toya Povu Ki Xira Mensagem Leitura Libro Zobnian Iha Primera Leitura Nevedeham Hau Hakerek Hau Hakerek Hau Hakerek Hau Hakerek Hau Nelia Fuan Sira Iha Libro Gida Hakerek Nafatin Iha Fatu Gida Atu Labele Lakon Nuné Liga Mensagem Leitura Zobnian Iha Itatimoruan Iha Moris Katak Iha Niamatabian Juventude Lorico Asuain Sira Husu Maita Hotu Katak Sira Hakerek Hakerek Sira Nelia Fuan Noha Halokona Baluta Sira Nia Sacrifício No Dedicação Nomós Sira Nia Exemplo Duta Ba Independencia Iha Libro Moris Fuanian Sira Ramparado Mate Fila Baldeia La Fila Sira Nia Exemplo Magne Luta Ho Unidade Nia Unida Lara Nida Dei Bau Kun An La Discriminamado La Lara Moras Mamano Hodi Lahadau Maluku Sira Luta Ho Amizare Katak Harem Malo Hanes Antimoroa Nida Dei Mas que Grupo Oyoin Objetivo Ida Dei Mas que Raça Lahanesan Maibé Finalidade Luta Ida Dei Mag Independencia Nuné Ministro Assunto Combatente Libertação Nacional Júlio Sarmento da Costa Meta Malikateten Juventude Uluk Luta Ba O Kunra Sikan Maibé Juventude Oyin Loron Aprende Husi Político Sira Hodi Fahe Malo A Espera Katak Loren Dohin Sai Loron Importante Va Juventude Lorico Asuai Maibé Juventude Mate Sira Determina Loren Dohin Baita A Tuita Relembra Fila Fali Loronida Ohin Iha Timorlaran Iha Dirilaran Sai Calan Loron Sai Falicalan Tamba Rototo Senti Naku Contepteves Ina No Amansira Família Rezanai Sira Turia Hortori Ohin Halu Lía Halu Lía Halu Lía Sire Lía Rossa Na Oração Lius Sire Lili Nebe Lakan Durante Tempo Toma Tamba Oansira Sira Fila Bá Se Nebe Fila No Fila Duni Nebe La Fila La Fila Tua Ohin Rafa Misa Esposa Presidente República Membro Governo No Deputado Sira Rafa Márcia José Igreja Motel Tua Iha Semiterio Santa Cruz Atu Kari Aifunan Celestina Teles, Eliugayu, GMN E aí